Adeus menina que eu já vou me embora, eu vou cantar a minha despedida, te peço por favor não chora, vou fazer mamê a lua dando o sinal de partida. Adeus menina que eu já vou me embora, eu vou cantar a minha despedida, te peço por favor não chora, vou fazer mamê a lua dando o sinal de partida. Vou com tristeza por não poder te levar, adeus são cinco letras que faz a gente chorar. Saudade é algo distante da nossa mão, por isso é que ela nasce no meio do coração. Saudade é algo distante da nossa mão, por isso é que ela nasce no meio do coração. Adeus, adeus até outra hora, adeus, adeus até outra hora. Você é carinhosa mas é falsa, por isso é que eu já vou me embora. Saudade é algo distante da nossa mão, por isso é que ela nasce no meio do coração. Saudade é algo distante da nossa mão, por isso é que ela nasce no meio do coração. Saudade é algo distante da nossa mão, por isso é que ela nasce no meio do coração. Por exemplo, eu não vou, não vou A teus filhos de amor me mora Eu vou parar a vida reivindicar Perfeito, por favor, não mora Vou poder morrer a sua vida A teus filhos de amor me mora A teus filhos de amor me mora Eu vou parar a vida reivindicar Perfeito, por favor, não me enganar Vou fazer uma meia-doa, mas você não tem mais Vou parar a vida reivindicar Perfeito, por favor, não me enganar A teus filhos de amor me mora A teus filhos de amor me mora Eu vou parar a vida reivindicar Por isso é que ela dá No meio do coração Eu vou parar a vida reivindicar Na nossa mão Por isso é que ela dá No meio do coração Eu vou parar a vida reivindicar Eu vou parar a vida reivindicar Por isso é que ela dá No meio do coração A teus filhos de amor me mora A teus filhos de amor me mora A teus filhos de amor me mora Eu vou parar a vida reivindicar 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 Amém.